Oi gente! Fala galera, tudo bem com vocês? O destino de hoje é Socorro, a cidade da aventura e que nós apelidamos de cidade da gentileza. Então fica com a gente até o final desse vídeo para descobrir o porquê. E Socorro é uma cidade do interior de São Paulo que está a aproximadamente 140 km da capital e ela fica às margens do Rio do Peixe e também na Serra da Mantiqueira. E a gente ama essa cidade, nós viemos aqui há dois anos atrás e agora tivemos a oportunidade de voltar para mostrar para vocês. Nós vamos passar o final de semana aqui, sábado e domingo, então vamos gravar dois vídeos. A gente achou melhor assim porque aí a gente fica com uma liberdade maior para mostrar os lugares para vocês. Então fica com a gente para acompanhar essa trip. E agora pessoal, nós estamos aqui no Portal Colonial, esse que vocês podem ver aqui atrás de mim. Ele é um dos portais aqui da cidade de Socorro, aqui tem dois. E esse aqui é o que é de sentido de quem vem de São Paulo para Socorro. Ele é bem bonitão, dá para você tirar várias fotinhas aqui e postar no Instagram. E galera, a gente costuma indicar bastante esse passeio aqui para Socorro porque aqui é uma cidade que atende a todos os gostos. Desde ecoturismo, de aventura, de natureza, de quem quer vir para descansar também é um lugar muito bom. E o mais interessante é que fica perto da capital. Então se você quer tirar um final de semana de sossego, você pode vir para cá. Aqui tem uma boa rede de hotéis, então você não vai passar sufoco por conta de não ter um lugar para você se hospedar. E também o mais interessante é que aqui também tem uma área urbana com vários comércios, é bem legal. E o centro ali de Socorro também tem uma parte histórica, que tem vários prédios que contam e remetem à história antigamente aqui da cidade. E aqui, gente, tem vários caminhos turísticos. Esse aqui é o Rio do Peixe. E tem essa espécie de portalzinho para mostrar cada um deles. Agora nós chegamos em um dos principais pontos turísticos da cidade de Socorro, que é a Gruta do Anjo. E galera, a Gruta do Anjo, ela fica aqui dentro da pousada, a Gruta do Anjo. E mesmo que você não esteja hospedado nessa pousada, você pode sim vir aqui conhecer. Você só tem que pagar o ingresso de 40 reais por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam. E aí você tem acesso aqui à gruta e também tem um pedalinho lá dentro. Com esse ingresso, você já tem direito de dar umas pedaladinhas lá dentro. É bem bacana, galera. Vocês vão ver como é que é. E o rapaz também falou para a gente que com essa pulseira aqui dá para você acessar o Cangu Django, né? Cangu Django, que é como se fosse um parque de diversões que tem ali. Mas é só o acesso. A gente não vai pagar a entrada, porém, para fazer atividades a gente tem que pagar. Então vamos ver se a gente vai lá ou não. Vamos ver como é que vai estar as coisas. Ah, e uma outra coisa. É 40 reais no dinheiro, no cartão 44. E pessoal, logo quando você chega lá embaixo, como se fosse uma recepção. E aí você paga o ingresso e você sobe, tem uma estradinha. E aqui você sai no estacionamento, ó. O estacionamento, o carro está ali, ali já é a entrada, a gente tem uma moto. E aqui funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 17 horas. E de segunda-feira ela só abre para visitação quando são feriados, né? Quando são feriados ela abre e é das 9 às 16 horas. Aí galera, agora estamos entrando aqui, ó. Aqui está bem fresquinho. Agora já tem um pouco de sol no céu. Está quente até, mas aqui como é um lugar de mato, está fresquinho. E estamos entrando, olha só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, ó, gente, agora nós estamos fazendo o passeio de pedalinho. E tá bem escuro aqui, mas é isso aí, não dá nem pra ver, gente. Agora dá? Agora dá. Maluco, dá um medo isso aqui, galera, de circulação. Mostra aí o fundo, como é. E ali, ali é escuro e... Galera, a gente não quis ele ir pro fundo, não. O pessoal ali atrás até sentiu a gente aí, mas dá um medo danado, bicho. É escuro com sua bexiga. Aí a gente tá ficando mais pelo que pela frente, ó. Galera, mais uma das informações que a gente acabou descobrindo agora é que aqui é um lugar pet friendly. Não sei como é que se pronuncia isso, galera. Porque a gente viu uma moça que veio com os cachorrinhos, acho que vocês podem até ouvir ele latindo aí. E aí a gente não sabia se ele poderia entrar ou não, mas eles conseguiram ir pro pedalinho com o cachorrinho deles. E outra informação aqui é que em alguns pontos aqui chega a ter até 4 metros de profundidade. E aqui na frente, onde vocês podem ver que tem essas carpas, fica em torno de 10 graus a água. Então é isso que faz com que elas fiquem por aqui, porque lá pro fundo a temperatura é diferente, acho que elas não são tão habituadas. E aqui, pessoal, é um local onde antigamente havia extração de minerais, como por exemplo, quartos, o fio de espátula e até mesmo o granito. E aí com o tempo, toda essa extração deu origem a essa enorme gruta que a gente consegue ver aqui hoje. Considerações sobre a gruta do anjo. Quando é bom a gente fala, quando é ruim também a gente fala, então vejam lá aqui. A gente achou, assim, não pelo lugar que a gente não gostou muito, mas dessa vez, ali o pedalinho, a gente achou que a limpeza não tava muito legal. Os coletes que a gente tem que colocar pra fazer o passeio de pedalinho, eles estavam com um cheiro muito ruim, muito forte. Tavam com um cheiro de roupa assim, quando não seca direito, sabe? Com um cheiro meio estranho de suor. Então, acho que eles tinham que ter um pouco mais de cuidado nessa questão, ainda mais porque o valor que a gente paga pra entrar não é barato. Então, fica aí essa observação, mas o passeio vale muito a pena. E agora é só subir daqui, vocês já imaginam pra onde a gente tá indo, né? É típico de cidade do interior. E agora, pessoal, nós chegamos aqui em um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Socorro. Esse aqui é um tipo de monumento que ele é muito comum ter em cidades do interior e é o famoso Mirante do Cristo. Mas esse aqui é diferente porque ele fica em um dos pontos mais altos da cidade, então você consegue ter uma visão panorâmica bem legal daqui. E o interessante aqui é que você consegue subir, como ele não é tão perto da cidade em si, então ele tem um estacionamento aqui, você consegue vir de carro, você sobe, é bem alto aqui. E você tem um lugar pra você estacionar seu carro aqui, tem umas árvores, tem uma sombra, então é bem tranquilo. E aqui também é bem legal que aqui em cima, aqui em torno do Mirante, tem um empório, uma lojinha ali, uma cafeteria que você consegue comprar alguns produtos típicos do interior. E também tem banheiros ali, a gente viu, se você quiser usar, então tem uma estrutura bem bacaninha. E pessoal, olha só que interessante, o Mirante tem um elevador para pessoas com deficiência. Isso fala muito da acessibilidade que tem aqui na cidade. Vale dizer que Socorro ganhou o prêmio Rainha Sofia lá na Espanha em 2013 por ser referência em turismo acessível na categoria para até 100 mil habitantes. Agora a gente chegou aqui no hotel que a gente vai ficar hospedado, que é o Hotel Casa Alfredo. Esse hotel ele fica aqui no centro de Socorro, fica bem próximo do centro histórico e também do centro comercial da cidade. A gente ficou aqui nesse hotel da outra vez que a gente veio e agora aqui na nossa volta na cidade a gente escolheu, optou por ficar aqui também em parceria com eles. Então a gente veio para mostrar para vocês e para indicar também porque esse hotel aqui é maravilhoso. E aqui eles só fazem reserva pelo WhatsApp. A gente vai deixar aqui o contato na descrição e também na legenda do vídeo para vocês. Agora o Fabíola vai abrir aqui porque eles não tem recepção presencial, então a gente passa uma senha, você digita. E aí aparece verde aqui, libera. E aí libera. E aí? Impecável, como sempre. Olha isso, galera. Vejam se não é bem arrumado, se não é um negócio bem feito. E agora, pessoal, para a gente subir para o nosso quarto, vamos de elevador. Vai lá, Fabiola. E aí? E aí? E aí? E aí? Então, pessoal, como vocês podem ver? Olha só o capricho Desse local, né Veja como eles deixam bem arrumadinho A gente entra aqui já tem a nossa cama, né Que tá muito bem organizada, negócio show de bola A arquitetura deles aqui eu acho bem legal Na verdade os mobiliários, né Que são todos meio estilo antigo É uma coisa bem bacana, também mesclam um pouco com o moderno E uma coisa que a gente achou muito bacana Muito legal aqui É o banheiro, que ele é bem separado Então tipo assim, um lado é pra você tomar banho E outro lado é pra você fazer as suas necessidades E aqui no meio também Tem ali uma pia lavatório E temos também ali um frigobar Que fica à disposição, caso vocês precisem Um gado aqui Aí, ó Olha, tem até umas coisinhas ali Se você quiser tem um suor ali, ó Bem legal E bacana aqui também, ó Pras mulheres Temos um secador E esse belo espelho ali, ó Saponete É Vamos mostrar aqui pra vocês Temos aqui uma mesinha, né Pra você colocar um notebook Algumas coisas se você quiser Vamos aqui agora Aqui fora A luz é de fora Estilo Portugal É Aqui, ó A parte do banho, né Gente, o chuveiro dele Nossa, sensacional O chuveiro maravilhoso É de misturador, né Que é aquele que você abre a água quente Água fria, mas Não tem nem comentários É um dos melhores Perfeito E aí temos aqui também Temos uma TV Bem bacana Aqui a parte do sanitário Olha só Isto Tudo bem limpinho Tudo bem organizado Tudo E perfeitas Quando você entra Você só chega e aproveita E aqui Que eu acho que é uma das melhores Coisas que a gente Gostou aqui, ó Quando você puxa Essas Olha isso Perfeito Olha isso, galera Temos uma varandinha aqui Uma sacada Lá E olha quem tá lá em cima É o mirante com o Cristo Que era onde a gente tava Antes de vir pra cá É Logo aqui, ó O fundo, ó Mostra ali, família É a igreja matriz daqui Que também é um lugar bem bonito A gente vai mostrar pra vocês depois E como a gente falou, né Aqui é uma localização muito boa Porque ela é bem no centro Então tudo que você precisa Tá aqui pertinho Você precisa de comer Tem lugares também Pra você conhecer aqui perto Que é bem pela redondeza Aqui é bem legal Também mescla Algumas lojas Com uma arquitetura Estilo antigo Então se você andar por aqui Você vai perceber Esses contrastes Então é bem legal E aqui Temos essa belezura Então se você vier aqui Tenho certeza Que vocês vão adorar Estilo local Porque é sensacional Assim Não tem o que a gente falar Que não seja coisas boas Vocês sabem que a gente Fala aqui Quando a gente gosta Quando a gente não gosta Com certeza Então Se a gente tá falando Que a gente gosta É porque Olha É muito bom mesmo É perfeito Assim Não tem comentários Não tem o que reclamar Com certeza E assim O tratamento aqui Do pessoal galera Não é porque eles estão Sendo parceiros com a gente Não A gente já veio uma vez Aqui A gente já pagou Pra se hospedar aqui E a gente sabe Que não Não é só porque é parceiro Que a gente vai ficar falando Não É realmente Eles são diferenciados Assim O pessoal é muito Muito solícito Muito gentil Por isso também Que esse é um dos motivos Que a gente apelidou A cidade A cidade Da gentileza Porque as pessoas aqui Da outra vez Que a gente veio E hoje também A gente tem percebido São muito atenciosas Muito carismáticas Com certeza Então assim O tratamento É excepcional Então se vocês vierem Pra cá Pra socorro Não esqueçam Deem uma A gente vai deixar Contato deles Aqui embaixo Para vocês Se entrarem em contato Caso vocês venham aqui E vocês podem Conferir que Não tem Não tem o que falar Vocês vão sair daqui Maravilhados Bom pessoal Nós estamos aqui agora Com o Paulo Ele que é o proprietário Aqui do hotel Casa Alfredo Uma pessoa muito Muito legal Muito bacana A gente vai deixar O agradecimento Aqui pra ele Por essa parceria E ele vai contar Um pouquinho pra vocês Aqui da história Do hotel Então O hotel recebeu Esse nome De Casa Alfredo Porque Alfredo Foi um português Que veio pro Brasil Diretamente aqui Pra socorro Constituiu família Inclusive Meu avô Filho mais velho Deu continuidade Ao nome E também ao Segmento Do Casa Alfredo Que era uma loja De secos e molhados Material de construção E era bastante Tradicional Aqui na cidade Na época É uma história Bastante Interessante Bonita Vale a pena Conhecer Muito legal E deu segmento Aqui A tradição da família Só que Em outra área E hoje Aqui ele está Prestando um serviço Que meu Eu e o Fabio A gente não tem Nem muito o que falar Porque Receptividade Aqui Tanto da galera Do pessoal Da cidade Quanto deles É sensacional A gente Só agradece E fica aqui o confit Pra você que vem Aqui pra socorro Se vocês quiserem Dê uma passadinha Aqui Conversem com ele Via WhatsApp A gente vai estar todos Contados aqui E a gente agradece Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer Mais uma vez É isso aí Valeu E aqui gente Pra você tomar café Você tem que escolher Aqui o que você vai querer Mais um x Vizinho E agendar o seu horário Que você vai ir Tomar café E a gente está Escolhendo aqui E aqui gente Eles não tem estacionamento Mas eles indicam um Que custa 25 reais A diária E aí tem os controles Aqui na recepção Pra você poder Utilizar E aí interessante Pra você entrar Você coloca a senha E pra sair Você tem que ir Aperto o lado Você vem e arrasta aqui E agora vamos dar um andado Aqui né Ver se a gente come alguma coisa E saco vazio Não para que veste Porque daqui a pouco A gente vai ver o pôr do sol É isso aí Ver o pôr do sol Aqui em socorro Você tem que ir Em algum lugar Você tem que ver Que é muito bonito Com certeza Nossa primeira parada Aqui do centro histórico É o Passo Municipal Ou Palácio das Águias Aqui Era pra ser A Prefeitura E a Câmara dos Vereadores Na verdade foi No começo Só que aí Ele foi transferido Pra outro local E hoje Aqui funciona Como biblioteca E aí pessoal O Palácio das Águias Eu creio que seja Por conta dessas águias Que tem ali em cima São umas estátuas Bem legais Assim De umas águias Parece uns Sei lá Uns falcões Não sei Que tipo de bicho Que é Mas é bem legal A arquitetura dele Ele é bem legal Diferente E aí como a gente mencionou Ele é uma biblioteca Hoje Funciona uma biblioteca Aqui Não sei se vocês vão Conseguir ver Tá fechado Olha lá Então é bem Bem bacana Mas acho que Isso deve funcionar De semana Muito provavelmente E galera Nós estamos aqui agora No Cine Cavalieri Orland E esse prédio Aqui ele foi o primeiro A ser projetado Para ser um cinema E é bem legal Que essa construção dele Que é de 1942 E é bem da hora Que aqui atrás de mim Tem uma máquina antiga De filme Acho que de projetar Antigamente E eu nunca tinha visto Uma máquina assim Achei bem interessante Ela é uma máquina Muito grandona Ainda nem vai imaginar Que aquilo ali Rodava uns filmes E ela fica aqui Meio que a exposição Quando você vem aqui No cinema Para assistir algum filme Dá para você ver Aqui não vai dar para ver Muito porque está dando Muito reflexo Mas a gente vai tentar Mostrar um pouquinho Para vocês Vamos ver se a noite A gente vai andar Um pouquinho a noite Vamos ver se a gente Passa aqui Porque agora ele está fechado Eu acho que só abre a noite Aí se estiver aberto A gente mostra E aí galera Você andando Pelo aqui Pelo centro Você vê algumas Construções antigas Essa loja assim mesmo Ela é um estilo Bem diferente Bem antiguinho Mas é bem bonito Essa aqui é a casa paroquial Da igreja matriz de socorro Ela é residência oficial Dos parocos E sede também De algumas atividades Da igreja E olha como ela é linda E logo em frente Tem esse letreiro Para você tirar aquela foto Com a igreja matriz Nossa senhora do perpétuo socorro Ao fundo Essa igreja É de 1924 Sendo que a primeira capela De 1829 Ela fica nessa praça central Aqui de socorro Onde ocorrem alguns eventos Da cidade E pessoal Esse prédio aqui Amarelo Que vocês veem E a frente Ele foi a primeira escola Da cidade de socorro Essa aqui é a versão antiga E aqui é a versão atual Vim dizer assim A dele tem uma construção Bem diferente também E pessoal Esse prédio aqui É o fundo Que vocês veem Bem bonito Aqui amarelo e vermelho Ele é hoje A delegacia de polícia Daqui de socorro Mas antigamente Ele era A prisão daqui A detenção daqui E ele data De 1905 Ele foi construído Em duas etapas A primeira etapa Iniciou-se em 1905 A construção dele E depois em 1908 Ele lembra Um estilo eclético Assim Que eles falam Lembra aqueles fortes Policiais Essas coisas assim E é bem interessante Ele fica aqui também Logo lá da praça 9 de julho E parece que Está tendo algum Ou vai ter algum evento Ali né Porque eles estão montando Ali um Um palco E tal Parece que vai ter Algum tipo de evento Aqui Então se você vier Aqui na praça 9 de julho Você também Dá uma passada Aqui na Antiga cadeia E hoje Delegacia de polícia Porque é bem legal Tá pra tirar as fotos Galera A gente está aqui agora No museu municipal Aqui de socorro E interessante Que como vocês podem ver Aqui atrás Essa parte aqui Ele foi Esse prédio Ele foi o primeiro Sobrado Que foi construído Aqui na cidade E aí hoje Ele funciona como museu E é bem interessante Porque essa parte Que eles mantiveram Pra ver como que era A construção antigamente E ali atrás Ao fundo Eles fizeram uma Construção mais moderna Mais nova E fizeram essa junção Dos dois prédios Pra montar esse museu Ficou bem legal Ó Nós achamos aqui Um restaurante Com uns preços Muito bons Um que a gente Não costuma encontrar Nos lugares Então a gente Veio comer aqui E é isso aí A gente já começou A comer aqui Nem mostrou Mas tem bastante coisa Pra quem nunca Fome nas viagens Tá bom Vendo fortes emoções Novamente Meu Deus Eu acho que não vai subir A gente não Eita bixiga A gente está tentando Ver se encontra o tal Do pico da Cascavel É um lugar bem da hora Será que vai subir ali? Dá pra ver um pôr do sol Também Também tem a pedra Bela Vista A gente vai ver Se encontra o pico Da Cascavel Vamos ver se vai subir Nelka Olha isso Off road Fortes emoções Sempre Então galera Chegamos aqui Agora no pico Da Cascavel Conseguimos encontrar O lugar A gente achou Que não ia chegar Conseguimos subir Mas conseguimos E cara A vista aqui É sensacional A gente optou De vir pra cá Pro pico da Cascavel Porque assim Aqui tem o mirante Da Pedra Bela Vista A gente já conheceu Da outra vez Que a gente veio E também lá Você paga Acho que Tá 30 reais 30 reais 30 reais por pessoa Só que assim Lá tem uma infraestrutura melhor Tem um barzinho Tem uma galera Que vai tocando um som Lá Tem banheiro E tudo mais E aí você Paga ali pra você Ficar ali vendo Por sol Mas tem toda essa Infraestrutura Aqui já não tem Nada assim Não tem nem banheiro Mas você paga Só 5 reais Mas ali atrás Tem tipo um Um quiosquinho Bem dizer É Vende água Suco Algumas coisas Gerante Acho que vende Alguns petiscos Ali Mas é bem simples É bem simples Bem simples mesmo E aqui é um local Que normalmente A galera vem Pra saltar De parapente Parapente E a gente Vem aqui conhecer Pra ver como é Que é Aqui é bem mais tranquilo Nossa Tá uma paz Lá É bem mais cheio Lá é legal Que tem o som E tudo mais Mas assim É gostoso você Ver o pôr do sol No silêncio Com certeza Olha essa visão Daqui galera A gente tá só Ele já tá começando A descer Mas olha Esse silêncio Você escuta Algumas pessoas Falando aqui Ao fundo Mas é bem pouco Vou mostrar um pouco Aqui pra vocês Como é que é Ó É bem simples Aqui Aqui assim É onde Você paga Ali pra pessoa A gente viu Que ali em cima Chegou uma galera De quadriciclo Eu não sabia Que fazia passeio De quadriciclo Pra cá também Mas faz também E ali Onde tem Galera do quadriciclo Ali é um estacionamento Você para ali E entra aqui mesmo É aqui mais ou menos Onde você paga E também tem O piosquinho Que a gente mencionou Então é um espaço Só assim Aí você senta aqui Fica de boa Só esperando O sol se pôr Mas também A vista é incrível O sol se paga Gente, o cheiro de pipoca Que tá aqui Não tá escrito Dá vontade de entrar lá E comprar A gente falou Que ia passar aqui No cinema Pra mostrar pra vocês E ele cabe Não sei agora Mas a hora que a gente Passa em frente Ele tava bem cheio Cidade pequena O lazer da galera Cidade pequena E no cinema Se tiver Vamos ver Bom, já voltamos aqui Pro hotel Estamos aqui Com essa cara De acabados Acordamos Quatro horas da manhã Estamos cansados Com a cara vermelha Tanto andar no sol Mas é isso aí Hoje a gente vai ficando Por aqui Amanhã Continua A nossa viagem aqui Por socorro Não percam Que a gente vai mostrar Também O café da manhã Aqui No hotel Casa Alfredo Com certeza Fiquem aí com a gente Se inscrevam no canal É isso aí A gente ia tentar Mostrar um pouquinho Pra vocês da cidade Aqui Mas a gente viu Que não tinha nada demais Porque tava quase Tudo fechado Só o cinema mesmo Que a gente mostrou E é que aqui A vida noturna Aqui não é tão Badalada Ela é mais Tranquila Você vê mesmo Que não tem muitas pessoas Andando na rua E tudo mais Então Não tem muitos Restaurantes Que ficam abertos Então é isso aí galera Se você curtiu esse vídeo Já deixa o like Pra ajudar a gente E repetindo aqui O que ela disse Não se esqueça De se inscrever Neste canal Para nos ajudar E até o próximo vídeo Então Tchau 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 Tchau